Olá amigos, inspirado num amigo meu chamado Sticks, que mora em Vermont, do canal Sticks, Hexenhammer666, pra quem conhece há bastante tempo. Ele fala bastante sobre política, é um canal que eu aprendo muito com ele, e ele começou essa série só pra falar sobre os problemas da cidade dele de Vermont. Eu resolvi então falar sobre a minha própria cidade em que eu vivo, no qual eu nasci, é São Paulo. E os problemas que eu vejo por aqui, e como eu acredito que eles podem ser solucionados, alguns inclusive de maneira simples. Então, inspirado nisso, eu resolvi fazer essa série, e eu gostaria também de ouvir em cada um desses vídeos, quais as opiniões de vocês para resolver esses problemas. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre microempresário contra o McDonald's. Eu tenho um amigo chamado James Hazel, que alguns de vocês conhecem, e eu sempre falei pra ele que os McDonald's estavam tomando São Paulo, e que não era permitido vender nada na rua por causa disso. Aí ele, na hora, ele falou, pensou, não, ele deve estar exagerando, né? Só que ele estava com a namorada dele, eu acredito que ele estava indo no posto, alguma coisa assim. Ele passou, tinha um cara vendendo pipoca. Quando ele voltou, tinha três carros de policiais, prendendo esse carro de pipoca, justamente na frente de um McDonald's. Não, então não é nenhuma hipérbole quando eu digo que São Paulo foi tomado por McDonald's. Não é porque o povo só gosta de McDonald's. Nossa, que delícia esse McDonald's, hum, carne com gosto de isopor, hum, hum. Será que eles compraram da Friboi? Deve ter sido da Friboi. Você tem São Paulo tomada, não por empresários, ok? As pessoas estão falando, nem se você está sendo contra empresários, está sendo contra o capital. Muito diferente. Eles são socialistas. Eles não permitem que seja vendido nada por São Paulo, a não ser que você esteja dentro de um comércio em quatro paredes. Nada. Você não pode vender absolutamente nada. Agora, se você estiver sobre quatro rodas, e você tiver o nome Food Truck, ou seja, você paga imposto por ter um automóvel, aí você pode vender onde você quiser em São Paulo, desde que você não atrapalhe o trânsito, basicamente. Ah, são Food Truck, né? Agora, aquele carrinho da Baiana que veio vender tapioca, ou veio vender acarajé, não, esses não podem, ok? Porque não paga imposto para o governo nenhum. Então, como você não paga imposto, não pode ter em São Paulo. Não preciso dizer que isso destrói a nossa culinária. É claro que você cria vários empecilhos, por exemplo, que tipo de carne estão usando? Você viu muitos casos aqui de pessoas utilizando animais de rua, coisas como cães e gatos, nesses tipos de alimento. Mas, ainda assim, por que isso surge? Porque são exatamente aqueles mais clandestinos. eles já estão de uma maneira ilegal, eles já não conseguem, eles vão investir em uma carne boa, não, vão matar um cachorro, abrir uma barraca, vendem por algumas horas, enquanto a polícia não vem. É por isso que está uma merda, literalmente. Você poderia ter o acesso a diversas culinárias diferentes, e, obviamente, aqueles que atraem mais clientes, aquele que traz um produto melhor, eu garanto que você não engana uma pessoa com carne de cachorro, falando que é filé, cara. Ok? Com certeza você teria ali uma disputa para ver quem vai ter uma clientela mais fiel. É assim que funciona no livre comércio. Já aqui em São Paulo, não. Qualquer lugar que você ver, só tem McDonald's, porque eles são os únicos capazes de pagar o aluguel absurdo que é do local. Então, já que eles pagaram o aluguel, por que não contrataram uma empresa como o McDonald's? Ou, no caso, o Habib, nos casos mais gueto do gueto do gueto. Tem alguns Habibs. Então, a gente vê que o microempresário, ele começa por aí, no ramo da comida, que eu acredito que é o mais importante numa cidade que é conhecida no mundo inteiro por ter todos os tipos de culinárias possíveis. Aqui tem mais que Nova York, mais restaurantes diferentes que na segunda capital, que é Nova York. Então, a gente está ganhando nisso, só que, em vez disso ser levado para a rua, onde você teria realmente a nossa culinária sendo preservada, não, o que você só tem é McDonald's. Vocês não vão ter pastel na rua, vocês não vão ter brigadeiro, não vão ter pão de queijo, não vão ter acarajé, tapioca, não vão ter outras culturas que vêm para o nosso país, por exemplo, mini pizzas de rua, você pode ter yakisoba de rua. São Paulo é muito conhecido por isso, por ter diversos tipos de culinária diferentes de todas as regiões do mundo, só que todas elas não podem ser vendidas na rua, só no McDonald's. Agora, o governo poderia sim criar um local em todas as praças públicas, falar, olha, nesse pedaço aqui vocês podem criar barraca de vocês e vender. Lógico que pode, não estou falando aqui que, ah, vamos criar um caos e agora vocês vão vender no meio da rua, vai ter um cara no meio da rua, vai parando o trânsito, não, compra ou vocês não deixam vocês passar. É muito diferente quando é algo planejado. Isso oferece trabalho, oportunidade para as pessoas. São Paulo precisa ter uma fonte de renda diferente do que fazer chapa ali no McDonald's. A profissão de culinária é uma das mais antigas do mundo, é uma das mais respeitadas, é uma das mais fáceis, se você realmente tem um produto bom, se você tem um talento, você com muito pouco, com uma pequena barraquinha, você consegue vencer na vida, literalmente. Só que tudo isso é tirado do brasileiro e colocado na mão de corporações, não são de empresários. Aqui não tem nem microempresário, nem grande empresário, só tem grandes corporações tomando isso daqui. A gente foi completamente escravizado e não percebeu. Porque é sempre um político prometendo, nossa, está uma bagunça isso daqui, vou varrer as ruas, então vou prometer que vai ficar mais limpo, cidade limpa. Essa é sempre a promessa e é sempre o que eles fazem por receberem dinheiro do McDonald's. Óbvio. Então esse é o primeiro problema do microempresário. Outras coisas também que você poderia ter na rua, que você... É proibido, inclusive, música. Você tem nos trens e nos metrôs de países de primeiro mundo, pessoas que têm, inclusive, um catálogo registrado na internet. Onde ela pode simplesmente se registrar e falar, olha, eu toco em X local, esse é meu estilo de música, você pode me visitar, normalmente estou lá de X a X horários, ou sempre de X a X horários. Aí você vai lá e fala, nossa, que legal, vou pegar o metrô de Londres, que o nosso, inclusive, é mais bonito, que aqui não tem cultura nenhuma, né? O que você tem é um monte de gente de fone de ouvido e se você, inclusive, tocar música, os coxinhas vão lá e te quebram. Agora, por que a gente não pode simplesmente criar os artistas de ruas numa cidade como São Paulo? Por que proibir os artistas de rua? A gente já não está trazendo um monte de culinária do mundo inteiro para São Paulo? Também junto com isso vem a cultura. Você poderia ter, em vez de cinemas super caros ou 3D Max Plus Super Size de entretenimento, nas ruas você poderia ter músicos. É muito simples, você simplesmente permite. Não simplesmente vai lá e quebra o instrumento do cara sempre que ele começa a tocar. Não, você não pode música não! É assim que funciona, cara! Nesse São Paulo, nada pode, nada pode! Novamente, outra maneira que eles ferraram os microempresários foi como eles fazem propaganda. Está certo que antigamente era um absurdo você ter a quantidade de poluição que tinha, visual, de todo mundo tentando ganhar espaço independente do caos, que esteja puxando o muro dos outros. não importa, só para fazer propaganda. Outra maneira também possível hoje em dia seria de cadastro simples que o governo poderia fazer. Ah, qual o seu tipo de estabelecimento? Ah, beleza! Você é cabeleireiro? Está aqui todos os cabeleireiros. Ou pelo menos deixe o Google fazer, registrar à vontade. Hoje você tem outras maneiras de você anunciar o microempresário. Ao contrário, o que São Paulo fez foi barrar todo tipo de propaganda. Você só pode um M gigante, se você for gigante, aí você pode fazer um M gigante. E aí está tudo ótimo para você. Senão, se foda novamente. Outra maneira que o microempresário está sendo ferrado. O microempresário, para subir para um empresário maior, ele precisa de contratar pessoas, eventualmente. Na grande maioria dos casos, óbvio. Com isso, você tem outro empecilho enorme em São Paulo. Enorme, enorme. como que você vai montar o seu trabalho se você depende de pagar para o governo um salário extra? Para todo mundo que você contratasse, tem que dar um salário extra para o governo. Você tem toda essa corrupção envolvendo os estabelecimentos que nunca passa um diretor sanitário, nada, nunca, nunca passa isso. É sempre nojento, apesar de você pagar imposto para ter fiscalização, mas não há nenhuma. Então, tem que ser algo mais claro, mais transparente. Tem que deixar contratar da maneira que queira. Ah, vai ser escravidão. Ninguém trabalha por escravidão. Pior você não arranjar emprego algum ou você arranjar um emprego. É a diferença entre não existir um emprego e existir um emprego. Você não tem nenhum emprego algum. Você não... Criando essa lei, você mata a oportunidade de emprego e isso é outra maneira como as grandes corporações querem simplesmente destruir você. Então, você não vai poder nunca crescer porque você vai conseguir... Não pode contratar outras pessoas. Você contratar uma pessoa se torna um preço absurdo. Você não pode simplesmente só pagar para ela. Não, você tem que pagar para o governo também. Sempre assim. Então, do microempresário para o empresário ele já é sabotado. Você tem impostos absurdos por qualquer produto que você tem aqui para comprar. você para fazer sua própria loja só se for produtos pirateados. Essa é a realidade de São Paulo. Só tem produto pirateado. Então, você vai em shopping achando que está comprando algo original. Sinto muito lhe informar. Você tem, então, também, os grandes empresários que são aqueles que gerariam grandes empregos, eles também são sabotados no Brasil. Você não... Imagina, você não consegue criar nem sequer uma rede de pastéis. Ah, vou criar aqui, então. Eu consegui lá, saí de microempresário, aí eu consegui fazer meu food truck, contratei umas pessoas, eu vi que estava funcionando, eu tinha uma maneira correta de funcionar. Agora, eu quero fazer outros food trucks, outros lugares e espalhar o meu comércio. Óbvio que não, você também não vai poder, porque logo, Chico, você tem um monte de empecilhos para isso, você tem um monte de tributações, você vai ter um monte de circunstâncias que vão lhe impedir de conseguir, graças ao governo, novamente, ele vai tentar sabotar mais uma vez. Então, todo mundo é prejudicado, desde o menorzinho até o maior, os únicos que ganham nem sequer vivem no Brasil. Donald McDonald's talvez nunca tenha pisado no nosso país. Essa é a realidade. Então, quando você está sabotando, e você vê que ninguém percebe isso, porque as pessoas, infelizmente, nunca param para pensar. Elas estão sempre correndo, correndo, correndo em São Paulo, as pessoas estão sempre correndo de um ponto ao outro. É bizarro isso, tá? Um dia você conseguir parar, parece um mar de gente, assim, indo no trem, cara, um mar de gente. E as pessoas nunca param para pensar, ué, por que aqui não tem cultura alguma? Por que aqui eu tenho que ir no McDonald's para comer? Não, por que aqui você tem que trabalhar para uma multicorporação ou você não vai ter emprego algum? Porque os únicos que contratam nós nem sequer moram no Brasil. Vocês não param para pensar. Eu acho que se você parou para pensar para ouvir esse vídeo, eu agradeço, tá? Então, compartilhe se puder, se inscreva. Até a próxima. Tchau, tchau.